Olá pessoal, no canal Matemática de Forma Fácil, aula 303. Eu preparei uma aula diferente, eu não digitei nada, eu fiz uma montagem aqui no meu escritório de casa e vou abordar um assunto que eu já abordei no meu canal, de tema Equação Reduzida da Circunferência. Então nós sabemos que a reta tem uma equação no plano cartesiano, ela é descrita, a equação da reta AX mais BY mais C igual a zero. E também a circunferência, ela é subordinada a uma equação no plano cartesiano. Então eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, eu fiz até escrito a caneta rapidamente para não imprimir, para não fazer muita demora e vou abordar de forma prática e objetiva como eu sempre faço no meu canal e nos meus vídeos. E quem não é inscrito, eu convido a se inscrever no meu canal, compartilhe, divulgue, deixe seu joinha para atingir maiores números de alunos do nosso Brasil, tá bom? Sem mais, vamos lá. Então vamos lá. A equação reduzida da circunferência. A fórmula é bem simples, tá? X menos X centro ao quadrado mais Y menos Y centro ao quadrado é igual a R ao quadrado, tá? Esse assunto é um assunto de terceiro ano do ensino médio, mas pega muita gente às vezes desprevenido por não recordar. Então o que eu faço nos meus vídeos é abordar de forma bem fácil, bem prática, bem objetiva que vocês começam a compreender. Então vamos lá. Escreva a equação reduzida da circunferência de centro C e raio R nos seguintes casos, tá? Então, primeiro caso, eu tenho aí centro 0 e 0 e raio 3. Então, pessoal, desenvolvendo a fórmula, eu tenho, vai ficar assim já, de forma bem prática para que vocês possam compreender, vai ficar assim, ó, centro 0 para X e 0 para Y. Então vai ficar X menos 0 ao quadrado mais Y menos 0 ao quadrado igual a 3 elevado ao quadrado, tá? Na linha de baixo eu vou ter que X ao quadrado menos 0 ao quadrado eu tiro, né? Porque 0 é 0, tá? Aqui mais Y ao quadrado igual a 9. Pessoal, é isso, ó, a equação reduzida da circunferência. Equação, ó, equação reduzida da circunferência. Aí eu vou fazer, logo, logo, eu vou fazer um outro vídeo com a equação geral, tá? A equação geral você vai pegar essa fórmula e aplicar os produtos notáveis, que é o quadrado da diferença. Aí ela vai ficar escrita por extenso, tá bom? Mas hoje é uma aula breve que eu montei aqui no meu escritório para passar para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Agora o exercício B, tá? Levantando a folha para que vocês possam visualizar. Eu tenho uma circunferência menos 1 e 3 e raio 2, tudo bem? Então vai ficar da seguinte forma. Aplicando a fórmula eu tenho X menos menos 1 ao quadrado mais Y menos 3 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado, tá bom? Então eu vou ter X mais 1 ao quadrado mais Y menos 3 ao quadrado igual a 4. Pronto. Pessoal, é muito simples, mas a gente precisa ter habilidade na fórmula para poder resolver qualquer questão desse tipo. Então novamente, ó, equação reduzida da circunferência. Eu vou fazer um vídeo posteriormente, tá? A equação geral. O que você vai fazer para achar a geral? X ao quadrado mais 2 vezes X vezes 1 mais Y ao quadrado menos 2 vezes Y vezes 3. Mas eu vou fazer uma aula especificamente para a equação geral. Para não confundir a cabeça de vocês, hoje eu só vou parar na reduzida para recordar vocês. Beleza, turminha? Vamos lá. Aqui na linha de baixo eu tenho o item C, 2 e 0, X e Y e o raio raiz de 2. Então o que eu faço? Novamente, X menos 2 ao quadrado, tudo bem? Mais Y menos 0 ao quadrado igual raiz de 2 elevado ao quadrado. Ó, estou levantando a folha grandão, tá? Então vai ficar X menos 2 ao quadrado mais Y ao quadrado igual... Olha só, raiz de 2 ao quadrado, eu elimino o expoente com o índice do radical, fica igual a 2. Pronto. Tá bom, pessoal? É tranquilo isso daqui, mas eu fiz questão de fazer outro vídeo. Eu já havia feito um vídeo desse há alguns anos atrás, tá? Então a gente sempre... Eu vou estar sempre revendo alguns conceitos para não deixar vocês na mão, tá? Sempre que tiver prova, concurso, ENEM, estuda pelo meu canal que tem muito assunto. Tem mais de 350 vídeos, né? Então eu vou estar sempre fazendo vídeo para auxiliar-los nos estudos. Vamos de novo para o item D. Menos 3, menos 4, raio 5. Então, X menos, menos 3 ao quadrado, mais Y menos, menos 4 ao quadrado, igual 5 elevado ao quadrado. Então, pessoal, a montagem do exercício é isso daqui. Na linha de baixo eu vou trocar os sinais. Vai ficar X mais, vai ficar X mais 3 ao quadrado, tá? Mais Y. Aqui, ó, eu tenho menos, menos 4. Vai ficar mais 4 ao quadrado, igual a 25. Novamente. Essa é a equação reduzida. É tranquilo isso daqui. É um assunto tranquilo, mas é bom recordar, né? De repente, vocês estão fazendo lição de casa, dá uma passeadinha no meu canal que eu sempre trago essas novidades, essas recordações para vocês. E o último, pessoal, de novo, centro 0, 0. É a origem, né? É a origem do plano cartesiano. X, 0 e Y, 0. É o centro do plano cartesiano. Vamos lá. X menos 0 ao quadrado, mais Y menos 0 ao quadrado, igual 2 raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Na linha de baixo eu tenho que X ao quadrado, mais Y ao quadrado, igual 2 ao quadrado, dá 4. Raiz de 2 ao quadrado vai ficar 4 vezes 2. Portanto, X ao quadrado, mais Y ao quadrado, igual a 8, tá? Essa é a equação reduzida, tá bom? Eu passei aqui no escritório e falei, ah, vou fazer um vídeo para os meus inscritos. Beleza? Então tá aí, pessoal, uma aula de recordação para vocês. Fiquem todos com Deus e abraços.